Compete a Comissão de Educação, Ensino e Arte emitir pareceres sobre os processos referentes a esses temas no município. Além disso, o grupo promove reuniões, discussões e estudos para debater as demandas trazidas por especialistas e munícipes. Atualmente, a comissão tem a seguinte formação. O vereador Odélio Chaves é o presidente. Os membros são os vereadores Bruno Moura e João Paulo Rilo. O suplente da comissão é o vereador Diego Mafos.